As notícias internacionais, aviões do Irã bombardeiam áreas dominadas pelo grupo terrorista Estado Islâmico no Iraque. O envolvimento de Teherã foi confirmado pelo governo americano. O Pentágono confirmou os bombardeios, mas informou que não está trabalhando junto com o governo iraniano. A coalizão coordenada pelos americanos, que já reúne 60 países ocidentais, realiza outros ataques contra o grupo terrorista. O motivo do envolvimento de Teherã seria dar suporte ao exército iraquiano contra os jihadistas. Os governos dos dois países, ambos chiítas, mantêm relações muito próximas. O governo de Israel convoca eleições legislativas antecipadas para março, dois anos antes do previsto. A decisão veio depois que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, demitiu dois ministros de partidos de centro, acusando-os de tentativa de golpe, e afirmou querer dissolver o parlamento. Pesquisas indicam que em uma nova eleição, os partidos de direita e de extrema-direita sairiam mais fortalecidos. E Netanyahu continuaria como primeiro-ministro, sem precisar se aliar a partidos de centro, como ocorre hoje. Um relatório da empresa de segurança Silence dos Estados Unidos acusa o Irã de ter infiltrado hackers em grandes empresas do mundo todo. Os criminosos cibernéticos teriam agido nos últimos dois anos dentro de companhias dos setores de energia, linhas aéreas, transporte e infraestrutura. A NASA, agência espacial americana, se prepara para o primeiro voo teste da Orion, espaçonave que até 2030 deve levar pessoas à Marte. O veículo espacial custou 370 milhões de dólares e, por segurança, no primeiro lançamento não haverá ninguém a bordo. Depois de dar duas voltas em torno da Terra, o veículo vai mergulhar na atmosfera e cair de paraquedas no Oceano Pacífico para ser resgatado por navios da Marinha.